Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje temos o provador aqui na REN com bastante conteúdo pra vocês pra esse mês que já iniciou dezembro. E vai ter bastante festa, então eu trouxe bastante coisa com brilho, vermelho, tem verde, bastante coisa no branco, no off, pra vocês aproveitarem aí e já adquirirem os looks pro final do ano. Então, vou iniciar então o provador de hoje com esse vestido que eu vi, eu falei, gente, que lindo que ele está. Mas antes, claro, já quero falar pra você que temos cupom de desconto aqui na REN, que é ANAONORA. Tá lembrando que precisa ser através do meu link, tá? Se você entrar no aplicativo e digitar direto, não vai. Você precisa clicar em algum dos links que eu tenho, pode ser qualquer um, você achar meu aqui da REN. Clicou e você consegue 10%, 5%, depende muito, né? A REN também tá com bastante promoção boa. Mas quando esse vídeo for lá, eu deixo certinho quanto desconto que tá pra vocês, tá? Então, vou começar com esse vestido. Vou mostrar primeiro ele bem de pertinho pra vocês verem esses detalhes em prata. Olha isso, que lindo. E ele vai até o final com esse detalhe. Dois detalhes que eu gostei muito dele. As costas. Olha que lindo. Essa parte aqui do busto, ela tem a amarração, né? Vem até aqui embaixo. Então, eu achei lindíssimo. O busto, ele ficou levemente larguinho aqui em mim, ó. Eu ajustei bastante, mas não tanto pra ficar muito assim, justo, né? Ficar os peitos espremidos. Mas eu amei, gente. Eu achei tão bonito, tão bonito mesmo. E olha só esse detalhe que tem aqui na barra dele. Que é em prata também. Olha isso. Lindíssimo. Deixa eu ver se ele é forrado. Eu acho que... Ai, o forro dele chega a vir até aqui. Só que o tecido dele já é tão grossinho que nem dá pra perceber que o forro dele termina. Tá vendo? Então, está lindo aí pra você que vai passar o ano novo na praia. Ou também se você... É o que eu falo, né? Muitas indicações é pras festas, mas dá pra gente usar esse vestido mesmo. Dá pra você usar aí em várias ocasiões. Isso que é muito bacana, né? Porque é bom a gente também pensar nas compras no final do ano e já pensar, será que depois eu vou usar esse look? Porque a gente fica... Eu mesmo, né? Eu sempre tento trazer pro meu guarda-roupa itens que eu vou conseguir utilizar depois. Itens que dá pra fazer várias composições pra gente também não deixar a roupa parada lá e só poder usar em tal ocasião. Então, esse daqui é um desses que depois dá pra você usar aí em várias ocasiões. Ele tá saindo por R$239,90 e eu peguei o tamanho M e achei que o tamanho M ficou muito bom em mim, tá? Dependendo até o tamanho P, eu acho que serviria. Porque aqui também, ó, ficou bem larguinho. Eu acho que o tamanho P serviria, tá? E agora, blusa de um ombro só em lese tá super em alta, né? Aí eu peguei essa daqui no vermelho. Agora só que eu fui reparar que são vários corações. Agora que eu fui ver bem assim o detalhe, são vários corações. Eu peguei ela no tamanho P, achei que o tamanho ficou muito bom. Ela é forrada aqui por... Na parte de dentro mesmo, então pode ficar tranquila que não fica nem assim transparente, né? Porque geralmente o leste tem esses buraquinhos assim. Não fica transparente e também não marca, tá? Eu estou sem sutiã aqui. Mostra aqui a parte de trans pra vocês. Achei que o tamanho P ficou bom. E tá saindo por R$179,90. Deve ser por conta desses coraçõezinhos assim, né? Eu achei ela muito bonita. Apesar de eu não curtir tanto o vermelho, eu achei ela muito bonita. E o short, eu acho que eu gostei dele mais assim no cabide. Achei ele tão bonito no cabide. Aí, coloquei, não sei se eu amei. Ele tá bonito, mas eu não amei. Mostra aqui, ele vem com esse zíper. Acho que é mais por conta desses detalhes. Ele não chega a ficar transparente, ó. Tá vendo? Eu tô com uma calcinha bege por baixo. Não fica nada, nada transparente. Porém, é o que eu sempre comento com vocês. Não pode colocar calcinha de outra cor, tá? Nem branco também, que ele vai destacar. Porque aqui é onde tá o tecido branco na parte de baixo. Tá vendo? Que se eu tirar o tecido, não fica marcando. Então, calcinha branca também não resolve. Tem que sempre ser o bege. Eu achei, eu gostei bastante do comprimento dele. É o short do comprimento assim, que eu gosto. O tecido também tá gostosinho. Mas não sei. Não encheu, assim, os meus olhos, sabe? Com esse short aqui. Ele tá por R$139,90. Eu peguei ele no tamanho 38. Achei que o tamanho 38 tá muito bom, tá? Só essa questão mesmo. Pra quem não tem aí tanto toque, que nem eu, acho que vai gostar do short. Agora, olha esse conjunto. Que eu simplesmente amei. Nossa, tá de milhões pra mim. Eu, pra quem gosta aí de estampa, né? Pra quem não gosta de estampa, eu já sei que não vai gostar. Ele sem estampa também ficaria lindíssimo. Mas, nossa, gente, tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Essa parte de cima dele é toda forrada aqui, ó. Então, pode usar sem sutiã, que não fica transparente e também não marca. Assim. Aí, aqui na parte de trás tem elástico. Peguei ele no tamanho M. Tá por R$89,90. E a calça, se eu não me engano, eu peguei ela. É que ela tá sem a etiqueta, gente. Ou a etiqueta já caiu aqui. Mas, se eu não me engano, eu peguei M ou o tamanho 38. Geralmente é um desses dois tamanhos. A Bia deixa certinho pra vocês o precinho dele. Tem bolso tanto aqui na parte da frente, ó. Quanto na parte aqui de trás também. E o que eu sempre falo pra vocês do legal de conjunto é que dá pra você usar de diversas formas, né? Tanto ele junto ou depois você pode colocar a parte de cima com uma parte de baixo branca. Ou outra cor também. É um beijinho. E a calça também depois dá pra você usar de diversas formas. O conjunto, o legal é isso, né? Que você consegue multiplicar os looks. E esse está lindo, lindo, lindo. Que lindo. E mais um look que eu fiquei apaixonada. Vamos começar com essa camisa. Que ela está perfeita, perfeita. Olha isso. Olha essa manga dela, gente. Que linda. Olha que diferente. Aí tem essa parte aqui que dá pra você deixar um nozinho. Se você quiser deixar assim. Eu acho que fica melhor com um nozinho. Olha esses detalhes do botão. É um coração. Aí tem aqui também. Vou mostrar o melhor aqui pra vocês. Mas ela não tinha o tamanho M. Aí eu peguei ela no tamanho P e não serviu, tá? Por isso que ficou assim. Então, o tamanho M ficaria perfeita em mim. Esse daqui ficou justo no busto. E olha esse detalhe do short que combina. Aqui é um coração também. E esse short, ele tá lindo. Ele já vem pra se sentindo aqui. Peguei ele no tamanho 38. Achei que ficou ótimo. O tamanho 38 em mim. A parte de trás dele. O comprimento também está muito bom. Porque não tá nada curto. E nada assim. Nossa, muito comprido, né? Achei tipo... É aquele comprimento ideal do jeito que eu gosto. E está perfeito. Tá sem valor também. Mas sempre vou deixar os valores aqui pra vocês. E a camisa só essa questão de pegar um tamanho maior mesmo, tá? Geralmente eu uso o tamanho M aqui na Renner. É que não tinha e eu achei ela tão linda. Eu falei, não, vou ter que pegar o tamanho S pra eu experimentar. Pra eu ter uma noção. E maravilhosa. E agora eu peguei esse vestido bem a cara do verão pra vocês. Eu gostei bastante dele aqui na parte do busto. Achei que dá uma realçada. Pra quem gosta que junta os peitos. Isso daqui ele dá uma juntada boa, tá? Aí ele fica bem acenturado aqui. E depois ele tem esse caimento. Parece muito assim o Rio de Janeiro. Essas partes aqui, não parece? Achei muito bonito. Tem esses detalhes do coqueiro também. Vou mostrar aqui a parte de trás. Ele dá essa acenturada porque ele tem esse elástico. Então fica bem certinho na gente. E ele é um vestido longo. Aqui eu tô com um saltinho. E olha só como que fica com o salto. Gostei bastante. A alcinha dele também é bem grossinha. Por isso que eu acho que ele dá essa sustentação, né? Aquele alcinha... Deixa eu ver se é... Ah, dá pra regular também. Um detalhe bom. Dá pra regular. Então dependendo. Dá pra você colocar ele um pouquinho. Às vezes você quer o decote um pouquinho mais pra baixo. Dá pra jogar também. Ou se quiser um pouquinho mais pra cima. Dá pra jogar também. E pra ficar certinho também no busto, né? E eu achei ele bem bonito. Look aí do verão. Pras minhas seguidoras que gostam de looks coloridos. Que elas falaram... Queremos looks coloridos também. Então tô trazendo looks coloridos também. E gente, me desculpa. Que essa semana minha voz foi embora. Que eu passei na casa dos meus pais. Falei a beça. Minha voz foi embora. Então por isso que às vezes ela... Ficou um pouquinho rouca. E ele tá saindo por R$239,90. E com esse look, então, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses looks. Tentei pegar aí. Gente, porque aqui... A gente fica até meio doida na Reneira aqui em São Paulo. Tem muita, muita opção mesmo. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva no canal. Ativa as notificações que toda semana temos conteúdo novo. E se você também gostou desse vídeo, se te ajudou a escolher. Ou às vezes até te inspirar, né? Às vezes já tem um look aí na sua casa. Já deixa aqui o seu like. E deixa nos comentários qual foi o look que vocês gostaram também. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.